Eu queria trazer um outro dado aqui pra gente, que eu acho que é importante, que é justamente sobre o que ela falou, sobre esse mito do privatiza que melhora ou que privatiza, que a gente desafoga o Estado. E esse dado daqui é bem interessante. Em Belo Horizonte, após a privatização do metrô, em dezembro de 2029, 90% dos recursos destinados para a construção da linha 2 e a reforma da linha são de recursos públicos. Ou seja, essa ideia de privatização é uma forma também de dar dinheiro para os cientistas, enriquecer ainda mais um grupo e ainda dependendo do Estado. É isso que as experiências têm mostrado. Nos últimos governos, e aí lembrando, pra finalizar minha fala, que isso também está sendo aplicado, a gente teve uma intensificação no governo Collor, no governo Fernando Henrique Cardoso, nos governos estaduais, e que agora a gente também está vivendo um processo de privatização dos presídios no governo Lula. Então, o encarceramento em massa também tem se tornado uma mercadoria. Então, é importante a gente estar atento a esse processo e esse discurso falacioso que é da privatização.